Tiro de Gilda sai pela culatra em amor perfeito. Dor faz Maré reatar com Orlando. Maré e Orlando vão se beijar e ter uma noite de amor após chorarem juntos por Marcelino em amor perfeito. O menino ficará doente, e, mesmo sem saber que são os pais da criança, os dois se sentirão dilacerados. No meio da dor, o casal reatará o relacionamento, chutando a maldade de Gilda para longe. As cenas estão previstas, para irem ao ar a partir de sexta-feira, 28, na novela da Seis da Globo. A essa altura, o público terá visto Marcelino fugir de casa, e também ser castigado. A presidente do grupo Rubião, mandará trancar o garoto no quarto, e ele terá muita febre, e delirará. Orlando atenderá na mansão, e acabará mais uma vez assediado pela ruiva. Dessa vez, ela oferecerá que ele, se torne pai de Marcelino e acabe com o sofrimento do pequeno. Os dois terão uma briga feia. No dia seguinte, Maré e Orlando verão, quando o menino chegar à escola com o cabelo penteado com uma goma, como se estivesse alisado, e se revoltarão. Depois, o médico, irá à irmandade e encontrará a amada aos prantos. Eu não aguento imaginar o Marcelino nas mãos da Gilda. Dói demais. É como se eu estivesse perdendo o Ângelo outra vez. Acho até que agora tá doendo mais. Porque com o Marcelino eu criei laços, que eu não pude criar com o Ângelo, lamentará a princesinha destronada. A reconciliação dos bombinhos. O ortopedista não vai conseguir conter as lágrimas. Eu sei, eu sinto a mesma coisa. O Marcelino é o nosso filho do coração, é o filho do nosso sentimento, Maré, agora mais do que nunca nós precisamos ficar juntos. Pelo Marcelino e por nós dois, Orlando falará, enxugando as lágrimas dela. Voltar, como, se eu nunca fui? Eu bem que tentei, mas, eu sou mais apaixonada, mais grudada em você do que eu imaginava, responderá a mocinha, partindo para um beijaço. A novela vai cortar a sequência, e já saltará para os dois aninhados depois do amor, na casa dele. Ele agradecerá por poder tê-la de volta em seus braços, e Maré afirmará que foi muito dura. Eu acabei entendendo que não existe perfeição no amor. Porque o amor só é perfeito mesmo, quando é capaz de acolher os erros e as fraquezas do outro. Eu devia ter entendido, que você nunca podia apagar a sua história, assim como eu não posso apagar a minha. No fundo, tudo isso me serviu, pra eu entender que o amor também é perdão. Novela de Duca Rashid e Júlio Fischer, escrita também por Elísio Lopes Jr., Amor Perfeito é exibida desde março, e seu último capítulo, está previsto para ir ao ar em 22 de setembro. A trama será substituída pelo remake de Elas por Elas, 1982. A trama será substituída pelo remake de Elas por 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 Elas. Amor Perfeito